MÚSICA 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 Mas sû始zas eu a viço, eu estou isto Por rumo achar que eu acho e eu já Feito que no jamão vai sair Mas todos nos toquemos Algumas ou YOUR senha Lhe coisa você tem que não Lhe coisa tinha Pare ai minhas Algumas ou há de duasようas Vamos lá, o meu filho O que é o que é o que é o que é? Tô a cháu Com prontas para trás nem mais semão de te proteger Não pode nem para nós Ou ou não é? Tivemos que em mim e já queim a casa E a ver durante votre vida Dois que nós comemos de mim mesmo Tenho um! 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 Tô Tchau 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 Tchau